Rapaziada Olha onde eu to É o seguinte mano Hoje eu vou dar uma zoadinha aqui Vou pegar a tia aqui ó Worst Legend Vou dobrar o ralo inteiro E vai ser com isso que eu vou fazer a MD10 do cara Foda Mano nem foda Fazer esse MD10 aqui mano Cê tá maluco Toma Vou jogar só um Nermed só de sacanagem Dá uma facada no rim nela só de sacanagem Não sei se é uma boa ideia jogar só um Nermed Vou só spamar na real O negócio é o seguinte Eu já vou mandar um saco Toma, toma, toma Toma Eu vou só spamar mano Se eu ganhar, se eu perder foda-se Eu quero é que se foda-se Não aí o cara tá me lendo Mano é muito mais fácil só spamar de tia Do que jogar normal mano Não me diga Vou ter que trocar assim Toma Toma vacilão Tocou na minha mão Uh Morreu Chapou mano, agora eu não sei se eu vou perder ou se eu vou ganhar mano A ideia seria eu ganhar mano Ganhar não, perder né mano Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder Girão pobre Morreu Não, pior que dá pra ganhar desse cara aqui suave mano Na base do spam ainda mano Seria sacanagem eu perder todas também né mano Ganhar duas Três no máximo Não 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 Ué mano, para de tentar de ganhar mano Você tá de limpem mano Porra Ah não mano Ninguém me mata com brownpawn Só eu mano Filho da 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 Eu acho que eu sou spammer ou coisa do tipo Ó, ih, calma aí Não Se bem que o Dbicas fez um vídeo Literalmente Pregando a palavra do Spanner Não, não foi o Dbicas, deixa o gato arrombar Eu sou fodida Meu Deus, esse cara é muito ruim O que foi que você disse? Boa, toma E aí mano, tá podendo spamar não mano? Virou o crime? Toma, toma Toma Porra, que desgraça Vai tomar no boomer, irmão Porra, parecendo um... Mano Mas tô tranquilo, tô tranquilo, porra Toma Agora só vou pegar umas boots aqui E fazer uma side-sea Mano Olha o Deltal aqui Nossa Vamo lá Caralho Nerd, dois nerd Toma três então Não Não, só dois só Ah, eu morri hein mano Toma Toma Tá morto Tudo bem que não foi spam né, mas Foda-se a Deus, eu sou mentiroso, eu sou hipócrita E eu não acredito em você E eu não acredito Toma Seu boneco não é melhor que o meu pessoal mano Deveria sim inclusive Morri mano Morri mano Porra Olha ali o negocio ali rapaz Vá lá moleque Ah Calma pê-se chula Caralho Esse cara é bom mano O bicho é bom mesmo porra Ai Tudo menos essa a seguir Oxi Não Caralho Eu não vou morrer pro flash mano Você vai O que? Deixa que eu resolvo do meu modo Cuido do assunto ao meu modo Gohan Morrer Rapaziada Passando aqui também né Pra falar da Halstor Halstor pra você que não conhece É uma loja de itens de Brawl Não é de Brawl Stars É de Brawl Hala Itens de Brawl Hala rapaziada Os itens aí muito baratos rapaziada E ainda tem o cupom CASAS Que vai te dar um desconto aí na sua compra E vai ajudar a gente mano Então se você tá procurando lugar aí pra comprar case de Brawl Hala Mano vai lá Lá é melhor lugar Melhor loja Rai por esse vídeo também rapaziada Tem essa função no celular Escondidinha Mas é uma função muito importante pra gente mano Então Rai por o vídeo É nóis E... Vamos continuar o vídeo Agora eu vou trocar mano Agora eu vou jogar de Loki E vou... vou spamar toda Pô mano De briga você jogou duas vezes esse maluco mano Caraca Eita King of Nermade Só vou usar Sig aqui Só vai ser Sig Sig Toma Sig mais Sig 4 mais 4 Hummm Consegui dá pra ganhar hein mano Amigo deixa eu jogar também filha da puta Tem que jogar de GS mano Tem que jogar de GS mano Tem que jogar de GS cara Não dá pra spamar com esse cara Mas foda-se não eu tô aqui pra perder Vai tá precisando de 50 conto emprestado Toma Que? Toma Sig Mano pior que essa Sig aqui mano Eu de bicas mesmo Já perdemos pra Cara spamar nessa Sig mano Na ranking de 2v2 mano Muito bem Skibri Rizz Me dá o seu Rizz mano Cadê o seu Skibri? Skibri Rizz Uma dádiva dos ninjas Oi, 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 oi É não volta Não volta Rizzler Toma Toma caralho Não Tem o aim aqui mano Não mentira eu morri Mano para de ficar no alto mano E E E E Caralho Niga Wanna see me fall Seppin curry I'm a ball O que? Mano cara não caiu no meu No meu Skibri Rizz Skibri Rizz Boa Boa Mano esse cara não perdeu a Catar mano Se fosse eu Boa Ô filha da puta Vai tomar o cu Não mano Eu atrapalhei aqui mano No Skibri Rizz Cala a boca fila da puta Mano tem que parar de falar assim cara Porque eu Do nada entrei nessa pira mano Seu Paspalho Toma Você vê ó Se ligar Demais Bora Ai Vai tomar Ó se liga Errou o seu Rizz mano Tamo junto Skibri Rizzler Arrebenta não Fica claro de querer Toma Toma Vai daqui Toma Ai cê me quebra mano Toma ai Sigmas Avança 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 Morri Morri nada Hum Sadmei satanã Eu chapei Caralho Rê meu Skibri Meu Skibri Guinho Rê meu Skibri SIG Rê meu Skibri SIG Arma para eu esclamar Opa Hum Mentira que não pegou Mentira que não pegou Agora pegou Não quero matar na recovery Quero matar na SIG Pode ser a saída Toma Receba Receba singles Receba Receba singles Nossa Essa arma é muito 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 Buffada Eu precisava mesmo de nerf Admito viu Cala essa boca Você é viado Não Tauta não mano Tauta não Mano aparentemente Spam ofende muito as pessoas Seu jogador de merda Seu covarde O Spam é uma coisa que ofende muito os 1700 mano É muito engraçado mano O que vocês fazem quando caem com Spam? Vocês ganham Vocês morrem Ou vocês Fodem minha bucetinha Avança Cala Cala Pô Cala Cala de jogar mano Cala de jogar Mentira que não pegou mano Essa SIG Ta muito Whistler Mano Não pegou meu downlight ali mano Acorda cara Cara que é muito ganhável mano Vai pra lá Ah mano matei o cara do jeito que eu não queria mano Porque o cara não pode De bica só afundando o elo dele mano Aí é da hora Que bom que é o boneco mais spammer do jogo De acordo com o de bicas é com o Inai Mas eu não vou jogar com o Inai Nem ferrando Eu não vou jogar com o Inai Vamo lá Vamo lá Outra vez Corre Skib de bica Cala da boca Cala de SIG 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 Não o que eu to fazendo mano Caralho agora que eu me notei jogando normal mano Meu Deus Bate nele sim Bate nele sim Ele ta espalmando Ele ta espalmando Ele ta jogando sério Ta espalmando sério Toma Eu to em casa Toma sua filha da Agora encaixa Mano Não real na mano 7 com 7 Termina boneco veio mano Como? Outra vez corre Outra vez Toma Mano O que é isso cara? Fala galera Do que? Puta eu sou Mano morri Morri em nada Opa Errou mano Sai ruim mano Sai lobo Toma Toma A expande sai de heavy ta podendo Será? É mano vou não Não ta podendo Meu deus mano Meu deus mano Meu deus que boots feito Cagou Sem fazer Riz mano Puta FW Riz mano É bonito não faz Sai daqui Mano parem de counterar meu spam mano aí perde a graça do vídeo caralho Mano se eu ganhar isso aqui mano Mas não ganha Olha esse dia Mano me cheio Quem é Sigma da Bahia mano? Porque ele ta na sala velho Esse daí eu sou o Mangin Kaká Foda Toma Aura Sigma Skibity Eu não sei o que significa Skibity Mas Ei, escuta Espero que você tenha um dia Skibity Não era mas ta bom Vou pegar uma espira aqui e vou te dar uma só Porra E agora rapaziada Pegamos ai nossa 1700 Chupa aqui nem bala Prota cube Com a puta cola Não paguei no pepalo Da corja da no vídeo Like no insta Acabou da pola Não liguei ser o sal Ué